Uma dupla suspeita chama a atenção dos policiais de moto. Os alvos fazem de tudo que não se deve fazer quando um policial está na cola, o jovem acelera ao máximo. As ruas estreitas de uma comunidade humilde de São Paulo dificultam a progressão. Perseguir aloprados faz parte da rotina dos policiais da ROCAM. Mas quase sempre os fujões terminam mal a jornada. E dessa vez parece que não vai ser diferente. Acompanhe a corrida maluca até o fim. Aqui a caçada ganha o reforço de outros policiais de moto. O Sem Noção segue pensando estar levando vantagem. Ledo engano, eu apostaria que a hora dele está prestes a chegar. Mal sabe, mas ele na verdade só está ganhando um pouco mais de tempo. O rapaz tenta escapar pelo escadão, mas a estratégia não dá muito certo. O garupa corre, o piloto não vai longe e termina detido. Apesar de habilitado e com a moto em dia, o alucinado quis bancar o show, mas se deu mal. Sinais sonoros são emitidos para esse motoqueiro à frente. Mas ele finge não ouvir e segue seu caminho pelas ruas do bairro Vista Alegre, periferia de São Paulo. Mas ignorar o policial pode custar caro para ele. Já nas ruas do Jardim Damasceno, o rapaz tenta demonstrar que ali é o seu quintal. Aqui o bagageiro da moto do fujão fica pelo caminho. Confiante, ele desafia a habilidade dos policiais da Rocam. Mas não é nada prudente trafegar assim com tantas pessoas na rua. Além de ser algo fora da lei. A lei precisa ser cumprida. E as regras de trânsito não podem ser colocadas de lado. A cada curva, um novo perigo. Até que o fujão entra pela viela. Conhecendo bem o terreno, o meliante abandona a moto e consegue fugir até... Apesar das buscas, o jovem não é localizado. Foram tomadas as medidas administrativas e a moto foi recolhida ao pátio. Tchau. 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 Tchau.